A CIDADE NO BRASIL Eita, nois! Ignorância, olha os bichos! Fiz final no primeiro Aí no segundo eu não fiz final por... Vá... 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 E a morte. É, pensa no bicho bruto. E a morte. Invertais! Ah, nois. Boa! Invertais. Vamos lutar. Machadão aqui é um... Come in here. Vamos lutar. Nível 4. Vamos lutar. Nível 4. Não sei se a marreta é mais forte, né? 34. 76. É, vamos lá. Trocar a marreta. Custa tentar, né? Viu 4. Opa! Não. Desculpa aí. Menos 1. Não, vai ficar com essa aqui mesmo. Fica atento com isso, viu, galera. Senão vocês... Acho que é só isso, né? Eita, malandro! Não. 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 Pai do Scyther A ferramenta A ferramenta A ferramenta A ferramenta A ferramenta A ferramenta Os caras não me deram nada Cada monstrão desse eu não ganho um real Ahm Está atirando né irmão A caixa Ah! O engenheiro não mediu o tamanho do elevador, tá ligado, mas acho que ele travou ali. É o jogo da geração passada, né? Se você tem um Xbox 360 ou um PS3, vai aproveitar bem o jogo. A gente fala assim, mas tem muita gente que tá comprando um PS3 agora, cara. Não é todo mundo que tem ele com ações, né? Não! Sem contar que quem tiver pegando o PS3 agora tá pegando um puta do vídeo, tanto ele como o Xbox 360. Tá pegando um aparelho top. Top, top, top. O que mais que faz vídeo tem que pegar uns aparelhos mais de novo, né? Na verdade eu vi o Jimmy no PS3, mas eu tô sentindo falta dele já. O jogo tá no Triminei ainda. É, mano. Vou tirar você daí. Vai, né? Eu não entendi. Arma secundária. Mais um martelo? Claro que eu vou vender item lá, o cara pode me pagar bem. Acho que eu achei um jogo pra jogar até o fim na live. Com várias partes. E aí, bonito. E aí, bonito. Se o cara é a morte, então eu não vou morrer nunca nesse jogo, você concorda? O que? Que visual. O que? O que? O que? O que? O que? Sem som. Estranho. Tem algum bug aqui. Estou fazendo transmissão direto do aparelho. Direto do PS4. Estranho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GREAT O u R O u P o u P o u p o u P k Tchau. É louco. Sabia que não ia. Sabia que não ia. Os mundos incontáveis do nosso universo viram em um abysso Muitos mundos ravagados por tempo ou conflito viram do abysso Voltam ao nada de que foram formados Mas outros moram por eternidade no brinco da annihilação Que a criação pode ser equilibrada com a destruição E no final momento da guerra A morte foi banida para um tipo de mundo No outono de sua vida Mas não longe do lado da escuridão Se a morte foi enviada para sua morte Essa resposta seria encontrada no futuro do avião E no seu passado Está sem som Não sei como está sem som Que a morte foi banida para sua morte A morte foi banida para sua morte E no seu futuro E no seu futuro Que a morte foi banida para sua morte Estranho, não tem alguma configuração. Estranho, não tem alguma coisa. 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 Fui